E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA Online e comprei aí o novo carro que lançou, mano eu me amarro nesses modelos de carro velho, ele faz referência aí a uma Porsche né cara, tem já 3 anos Né, desse modelo Comet, que é uma Porsche um pouquinho mais antiga, o outro né, que é um safarizinho, que também é outro Porsche antigo, acho que fica até aqui nessa garagem, e agora a Rockstar é, habilitou esse veículo aqui que é o Neon galera, e esse carro ele tá custando nada mais, nada menos do que 1 milhão e 500 mil, um pouquinho 100 mil a baixo Abaixo do último carro que foi lançado, que é um carro que, né, parece um sedanzão grandão, e você coloca até metralhadora nele, certo? Bom, eu trouxe esse carro aqui pro complexo, porque na minha concepção ele viria com metralhadora, certo? Mas, não é possível customizar ele aqui galera, então, não é um carro assim, digamos que especial lá, você só pode levar o Technical Pickup Insurgent e veículos armados pessoais para o Avenger, então não dá pra customizar ele no Avenger, então ele não tem metralhadora Agora, o porquê desse carro ser pouquinho caro, deixa eu ver se ele é um esportivo ou se ele é um super, ó, ele é um esportivo, e pra um carro esportivo tá esse preço, pode-se dizer que ele tá um pouco caro, mas tudo indica que ele é um carro elétrico, mano Eu vou levar lá no... ó, tá ouvindo? Eu não sei se o som do jogo tá legal pra vocês ouvirem, mas ele tem um... sabe o barulho daqueles carros elétricos? E ele parece que tá muito rápido, tá ligado? Ele parece que tá muito rápido Agora a Rockstar, ela deu pra... deu pra adicionar carros elétricos aí no jogo, né? Como se a gente pudesse recarregar a bateria, essas coisas, eu acho que no próximo GTA vai ter essa parada, velho, de... É... ter que colocar gasolina, caba, gasolina e tal No jogo já funciona assim, né? Só você não precisa abastecer Mas se você atirar no tanque de gasolina, o carro... chega uma hora que acaba a gasolina e ele para de andar, né? Eu acho bem legal se tivesse Enfim, galera Bom, gostou do carro, achou ele legal, achou interessante É... joga o GTA Online no PC, certo? E tá precisando de dinheiro Bom, ShakeMods é a sua solução Você pode adquirir pacotes lá O máximo de... 20 bilhões E o mínimo de 750 mil, mano E... pode parcelar no cartão ou pagar no boleto E também tem pra antiga geração Xbox 360 E... nossa, parece o limusine ali Playstation 3, galera Então corre lá Ó, vocês tão ouvindo? Certeza, né? Não sei se... Pode ver que eu... Ó, tô dando uma esticadinha nele aqui Ele tem uma arrancada muito rápida Né? E... Eu não sei se a... se a Porsche... A Porsche tem carro... Porque como eu disse, isso aqui é baseado no carro da Porsche, né? Na vida real A Porsche tem carros elétricos, mano? Sinceramente, eu não sei, velho Sinceramente, eu não sei Mas... Enfim Bom, eu vou chegar aqui no... No nosso Maze Bank Eu gosto de tunar o carro aqui Fica mais... Amplo Enfim Estamos aqui no nosso customizador Da estrela Vamos lá Blindagem É... Freios Para Shook É... Vou botar esse aqui Colocar esse aqui também Mudou muita coisa É... Tá, esse com motor Capô Capô com lista É... Luzes Vou colocar... Luzes aqui Retrovisores Nossa, olha o tamanhozinho do retrovisor Meu amigo Será que existe isso num carro? Vou colocar esse então Pequenininho Tem muita coisa não Pelo jeito Tem muita coisa não Nesse Porsche aqui, não Comando... Metálico Ó, mano Preto Eita Porsche é aquele classicão, né Preto Amarelo e vermelho É tipo... Que nem Ferrari, né, mano Essa cor... Eu acho legal também, ó Isso aqui assim, ó Mas é sempre aquele clássico, né A gente pode deixar o amarelo Certo? Essa roda original aí Tá bonita, hein, mano E... A faixa preta ali, ó A gente coloca um... Preto Certo? E... Saias Vamos colocar... Vamos colocar... Nossa, tem saia pra cacete, hein Colocar esse aqui Spoiler, ó Tem spoiler Muito desproporcional, né, mano Um spoiler desse aqui Pra um carro desse estilo, velho Ah, mano Vou colocar esse aqui Suspensão Rodas Essa roda aqui Original tá bonita Mas... Tá muito parecido com aquela roda do... Como é que é o nome do carro? Tá... Tá parecido muito com a roda do... Do Osiris, cara Então vamos colocar uma roda aqui Qualquer, aí, preta Colocar essa aqui Eu coloco Na cor preta Olha aí Tá, vamos colocar essa aqui Aí a gente volta lá em rodas E ver as... As outras rodas Com a cor preta Porsche, ele tem um estilo de roda também, né Quero deixar que nem um Porsche Olha essa aqui Acho que ele ficou legal É Acho que é só isso, mano Aí, vocês gostaram? Ah, ele é quatro portas, ó Não tinha visto, não Aparentemente Parecia que ele era só duas Ficou bonito, hein, mano Ficou Beautiful Vamos colocar aqui Design Olha aí E Pneu A prova de chumbo É... Sai do veículo Vamos olhar aqui Em primeira pessoa Tá aí O novo carro Eu achava que era só Uma porta Só duas portas Eu não tinha visto que era quatro Ah, mano O carro é bonito Bonito, cara Gostei O preço tá meio salgadinho Sinceramente, velho Mas ele parece ser um carro Rápido, né Faz referência O que? A Panameira Normalmente Porsche, assim Com quatro portas É... É mais um Coupe, né Mas ele tá falando que é esportivo Um Coupé Olha lá Pufster Pufster Faz referência A Porsche aí E é um carro elétrico Será que eu consigo abrir aqui? Aqui nesse local? Deixa eu ver Acesso ao veículo Comando de bombas Tá Aqui não tem como Enfim A gente vai ter que sair Tá escuro, né Lá fora Tá escuro Não é pra cá E aí, mulher Tá pálida, hein Então tá Vamos lá Vamos sair aqui, galera Vamos ver a parte de dentro do carro É o Porschezinho aí, velho É o Porsche Bonito Eu gostei O carro é bonito, cara Deixa eu abrir ele todo aqui A parte de dentro também é da hora Vamos abrir todo o nosso carrito Carito, carito, carito Carito meu Vamos lá Portas do veículo Todas Não abre a parte da frente Sério, mano Achei que ia dar pra ver o motor Os motor elétrico Não tem como ver, né Que triste Enfim, galera Esse é o novo carro É Sinceramente Tá caro Pra um esportivo Mas provavelmente Pra quem curte Jogar corrida E quando tiver uma corrida De esportivo Ele vai ser escolhido Porque Sinceramente Ele tá bem rapidinho, hein, mano Tá bem rapidinho Mas eu gostei Eu achei o carro legal Mas acho que não vale o preço, não Mas enfim Se quiser comprar Vai lá na ShakeMods E resolva o seu problema Galera, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral Pra assistir Até uma próxima E fui Tchau 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 Tchau